Eu quero você aqui junto com a gente. Uma ameaça pela internet termina em morte. Um homem que apareceu com armas na mão, ele acaba sendo executado. Por quê? Ele seria integrante de uma facção criminosa. Mas hoje em dia a bandidagem não quer mais esse tipo de exibição que traz a polícia próxima. E a história terminou assim, veja. Wilton Cesar da Silva Pereira, de 44 anos, foi executada a tiros no Parque Ambiental em Ponta Grossa em plena luz do dia. Nas redes sociais, com armas na mão, se dizia integrante de uma facção criminosa. E aí virou o alvo dos criminosos. Tranquilo, piazão. Tranquilo aqui, ó. Aqui tá ligado, mano. É uma pra você, outra tá ligada pra quem, ó, mano. Aqui não é comédia, não. Não é réplica aqui, não, mano. Aqui tá pra você, que é o primeiro comando da capital, seu lixo do... Aqui, ó, pra você, ó. Vem! Ô, Raul, já passei a teixar. Não te achei, seu... Vem, seu comedinha. Vem, seu comedinha, pra você ver, seu lixão. Ele pode ter sido morto por vingança e por ser um suposto linguarudo da facção. Falou mais do que devia e foi jurado de morte. Foram duas semanas entre os vídeos e a execução nesta terça-feira. Ele estava acompanhado da esposa, que não ficou ferida. Wilton tem várias passagens pela polícia e era natural de Curitiba, mas estava morando em Ponta Grossa. O crime agora será investigado pela polícia civil. Quem fala demais no mundo do crime, eles apagam, vira queima de arquivo. Ainda mais se tem ameaças internas dentro da facção. O camarada que entra nesse mundo, ele sabe que é assim. Ele sabe que eles têm, não vou chamar de código de ética, porque pra ser bandido não se tem ética. Tem um código de conduta dentro dessas quadrilhas. Desrespeitou, normalmente paga com a própria vida. É desse jeito que a coisa funciona, né? É a lei máxima, a lei é a lei de Italião. É olho por olho e dente por dente. Seis horas e quarenta...